Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de um produto que é o meu favorito. Acho que eu já falei aqui outras vezes, né? Gelovete Gel da Lavizu. Sempre antes das minhas competições, duas horas antes, vou mostrar aqui pra vocês, eu uso o gel que ele age como um anti-inflamatório, ele ajuda nas dores, né? E não possui doping. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó, você pode aplicar tanto com luva quanto sem luva, na parte dos boletos, articulações, musculatura, é fácil, é prático e ajuda muito na performance do seu cavalo. Então, Gelovete Gel da Lavizu, esse eu indico.